O método é para qualquer pessoa. Então, se você está dentro desse grupo de pessoas aqui, o método é para você. Se você realmente está dentro desse grupo de pessoas, qual grupo de pessoas? Pessoas que têm qualquer tipo de vínculo ou interesse com a zona rural e querem ter uma alavancagem financeira. E querem alcançar uma alavancagem financeira. Se você está dentro dessas características, sim, você, de acordo com estudos de casos que a gente tem, de acordo com a observação que a gente tem no nosso laboratório. Nós temos um laboratório. Que laboratório é esse? É o exército de mais de 700 pessoas testando o método. Mais de 700 pessoas colocando o método à prova. Então, tem engenheiro que consegue, tem zootecnista que consegue, tem geógrafo que consegue, tem técnico que consegue, tem advogado que pode conseguir, tem corretor de imóvel que pode conseguir, tem contador que pode conseguir, tem gente que não tem formação nenhuma que pode conseguir. Tem pessoas que não tem formação técnica específica nenhuma e que conseguiu. Então, nós temos estudos de caso. E através do nosso estudo de caso, a gente começa a observar o que é que funciona e o que é que não funciona, quais são as estratégias que funcionam melhor. E isso tudo acaba entrando no método. Por isso que eu aqui, eu tenho um cacifo para dizer que as pessoas que estão dentro desse grupo de pessoas, são as pessoas que tendem a ter resultado na metodologia. Beleza? Então, pessoas que têm qualquer tipo de vínculo. O que é que é ter vínculo? Cara, muitas das vezes, o cara tem vínculo com a zona rural. É, de repente, um cara que já trabalha com o proprietário de imóveis rurais. É, de repente, um cara que vive na zona rural. É, de repente, um cara que tem pessoas que têm contato na zona rural. Que têm conhecimento na zona rural. Que têm algum tipo de confiança com o proprietário de imóveis rurais. Que já têm possíveis parceiros. Poxa, eu já vislumbro que tal pessoa, ou tal órgão, ou tal empresa, pode ser um parceiro meu. Cara, você tem grande chance de ter sucesso nessa metodologia. De repente, você tem algum tipo de vínculo, ou você tem um interesse. Se você não tiver vínculo com a zona rural, se você já não tiver conhecimento na zona rural, se você já não for uma figura conhecida na zona rural, de você não ter contato com a zona rural, é obrigatório você ter interesse. De repente, você não tem contato com a zona rural, você é um cara que vive na zona urbana, mas você tem interesse com a zona rural. Você tem vontade de trabalhar no campo. Você tem vontade de trabalhar com imóvel rural. Você, às vezes, está cansado de trabalhar no escritório. Eu já fui esse cara. Eu não me via todos os dias trabalhando no escritório. Eu me via numa jornada um pouco mais diversificada. Você está hoje no escritório, amanhã você está no campo, amanhã você está visitando o cliente, no outro dia você está indo no cartório, aí está no outro dia você está indo na superintendência regional do INCRA. Você tem uma rotatividade. E isso, para mim, eu estou falando para mim, não sei se para você é assim, mas para mim, eu me sinto uma jornada mais feliz profissional, profissionalmente. de não ficar somente no escritório, de não ficar somente ali, naquele ar-condicionado, beleza, é muito bom, mas chega uma hora que pode cansar você ficar todos os dias ali, dentro da mesma rotina, indo para o mesmo escritório. E essa rotatividade que tem na metodologia para faturar mais de 15 mil reais por mês com regularização de imóveis rurais, dá isso. Então, se você tem interesse com a zona rural, se você tem algum interesse na área do campo, você também pode conseguir faturar mais de 15 mil reais por mês nesse método. Você também pode ter sucesso nesse método. Agora, você precisa ter ou vínculo ou interesse. E aí já entra a caracterização. Se você não gosta da zona rural, se você odeia a zona rural, se você não tem interesse em trabalhar no campo e você não tem vínculo com a zona rural, aí vai ficar difícil para você. Eu vou precisar ser bem sincero e honesto. Se você é uma pessoa que viveu sua vida toda na vida urbana e você não tem um interesse com a zona rural, vai ficar difícil para você. Agora, se você é interessado nessa área, você vai poder conseguir. Por quê? Porque você vai ter que ter contato com a zona rural, você vai ter que ter contato com imóveis rurais, você vai ter que ter contato com o produtor rural, você vai ter que conversar com as pessoas da zona rural. Se você não tiver vínculo já. Porque às vezes o cara tem vínculo ali e fica mais fácil para ele aproveitar um conceito de demanda reprimida. Na zona rural do Brasil, nós temos uma forte demanda reprimida no que se tange à regularização dos imóveis rurais. Tem muito imóvel precisando do serviço de regularização. E pode ser que você tenha uma demanda reprimida na sua rede de contatos. Por isso que o vínculo com a zona rural é interessante você ter. Porque se você tem vínculo com a zona rural, as chances são que na sua rede de contatos tem uma demanda reprimida. Pode ser que você seja uma fonte de demanda reprimida. É só você saber fazer a oferta da forma certa. Porque tem uma grande quantidade de pessoas ali precisando daquela demanda ali. E quando aquela oferta é feita, aquela oferta abraça aquela demanda ali. Por isso que tem muitas pessoas que entram na comunidade do Combo Rural que iniciam o projeto de regularização de imóveis rurais e tem inícios fantásticos. A gente aqui já teve aluno que fechou 10 serviços em uma semana. A gente aqui já teve aluno que fechou 65 mil reais em 30 dias. Elas abraçaram o conceito da demanda reprimida. E o conceito da demanda reprimida, às vezes, gera esse tipo de faturamento para as pessoas. Beleza? Então, por isso que é muito importante o vínculo com a zona rural é importante. Se você não tiver vínculo com a zona rural, você precisa ter interesse com a zona rural. Se você não tiver nem vínculo e nem interesse, vai ficar um pouco difícil para você. E eu vou precisar ser sincero e honesto. Uma outra coisinha que é muito importante é você querer ter uma alavancagem financeira. Por que é muito importante você ter o interesse de ter uma alavancagem financeira? Porque o nosso método é um método para faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. O nosso método é objetivamente para isso. Vocês vão ver pessoas aí que ensinam a, sei lá, fazer geoprocessamento. Vocês vão ver pessoas que ensinam a você trabalhar com software tal, com software X, com software Y, com software Z. A você mexer com geoprocessamento. A você regularizar uma coisa assim. A trabalhar com CCR ou com ITR. Ou um curso de georreferenciamento. Você vai ver vários cursos, vários métodos. Mas o nosso método aqui, ele tem um objetivo principal de ensinar você a faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Então você tem que querer uma alavancagem financeira. É importante que você queira ter uma alavancagem financeira. Obviamente que isso aqui é um efeito colateral. Obviamente que tudo não gira em torno de dinheiro. Não. As coisas não giram em torno de dinheiro. Mas a gente entende que existem vários fatores indicativos de que aquele negócio, aquela iniciativa teve, alcançou um certo nível de sucesso. Isso em várias variáveis. Uma variável simples e direta é quanto aquele negócio está faturando. Beleza? Então a gente caracteriza, uma das maneiras de caracterizar é quanto está faturando. e se está, de fato, gerando uma transformação de mercado. Beleza? Então é importante que você queira ter uma alavancagem financeira. Mais uma vez, dinheiro não se resume a tudo. Dinheiro nem tudo se resume a dinheiro. A gente não ensina aqui uma jornada para você só querer ganhar dinheiro. É justamente o contrário. A gente ensina você a querer causar uma transformação na sociedade. a você querer trazer um impacto social positivo na zona rural. Você ajudar o seu cliente. E como efeito colateral, você vai ter esse tipo de retorno financeiro. Mas é importante que você tenha esse tipo de interesse. Beleza? Então o nosso método é para isso. Se você está compreendido dentro desse grupo de pessoas, o método é para você.